Ela gosta de chamar atenção Gosta de um drink na mão Gosta de ostentação O seu dia de princesa quem patrocina é os patrão Então gosta de chamar atenção Gosta de um drink na mão Gosta de ostentação O seu dia de princesa quem patrocina é o bruxão De New Beetle eu cheguei Na porta da casa dela Toquei a campainha e saiu a cinderela Eu vou te levar pro baile Fique carruagem Como um conto de fado Seu príncipe style Dá um look no cabelo Se liga nos trajes Várias horas em frente espelho Tá pronta a mina na viela E o planeta guiu Arrascou menina Nós dois juntinho no bairro Geral perde a linha Joga Agorda pra fora É pra combinar Com a top de linha Espetacular Deslumbrante e glamourosa Tá sempre na moda Ela sobe Ela desce Faz tudo o que gosta Então gosta de chamar atenção Gosta Gosta de um drink na mão Gosta Gosta de ostentação Gosta O seu dia de princesa Quem patrocina é o patrão Porque gosta de chamar atenção Gosta Gosta de um drink na mão Gosta Gosta de ostentação Gosta O seu dia de princesa Quem patrocina é o bruxão Então De New Beetle eu cheguei Na porta da casa dela Toquei a campainha E saiu a cinderela Eu vou te levar pro baile Fique carruagem Como num conto de fada O seu princípio style Dá um look no cabelo Se liga nos trajes Várias horas Em frente espelho Tá pronta a mina Na viela O planeta guiu Arrascou menina Nós dois juntinho no bairro Geral perde a linha Joga Agorda pra fora É pra combinar Com a top de linha Espetacular Deslumbrante e glamourosa Tá sempre na moda Ela sobe Ela desce Faz tudo o que gosta Então Gosta de chamar atenção Gosta Gosta de um drink na mão Gosta Gosta de ostentação Gosta O seu dia de princesa Quem patrocina é o patrão Porque Gosta de chamar atenção Gosta Gosta de um drink na mão Gosta Gosta de ostentação Gosta O seu dia de princesa Quem patrocina é o bruxão Então O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo Fonte do Funk SP P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Obrigado.